Música 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 Fala galera Deixar com sono Onde que a gente tá indo? Nem a gente sabe direito Gente, tamo se metendo aqui no evento Da escola da Clarinha A gente não sabe exatamente o que é né amorzão É porque claro, é uma exposição de artes Tem dois minutos E aí a gente tá indo Gente tem muita coisa A escola tem muita coisa, mas vamos descobrir Cada semana é uma coisa diferente, eles inventam Música É bom, estimula, só que assim, tem que ficar ligado toda hora Bora lá? A gente vai tentar filmar, não sei se vai dar pra filmar muito Porque olha só lá a quantidade de gente E a gente evita, né, de filmar as pessoas Gente, a gente veio a pé lá de casa E ali já tem uma fila, ó Quando eu falo que eles são pontuais, olha isso Eles estão no sol, na fila A gente também tá no horário, mas eles estão antes do horário Chegamos na fila, no sol Você tava falando, o que é aquele povo no sol? E somos nós agora A gente viu de longe, ele falou, o que é esse povo no sol? Você viu de óculos escuros, mas olha isso Tô pensando bem na vida Gente, tem umas pinturas meio avançadas aí, hein? Olha esse Achei o da Clarinha, o do Pokémon ali, não é? Não, olha só Será que é Kindergarten esse? Não, 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 Laura, não pode encostar, tá bom, Marzinha? É um Minecraft? Deve ser Gente, olha que legal A organização que eles fizeram aqui, ó Tudo enfileirado Tamo na fila pra pegar um cookiezinho aqui Opa Cookie grátis Alguém vai gostar Olha, cookie óleo Você quer alguns sprinkles coloridos? Pô, que mimo, hein? Muito legal, gente Eles sempre organizam tudo bem organizadinho E aí, Clary, gostoso? Entrou no dente, deixa eu ver Caraca E você, gostou? Pô, não é pra comer os granuladinhos só É pra comer tudo, a bocanha aí Aê, ó Gente, olha o desenho do Kindergarten Que são as criancinhas Menores que a Clary Caraca Galera, tem o dom Eu não desenhava bem assim, não O problema vai ser achar o da Clarinha Não sei como que a gente vai achar Olha isso, gente Caraca, tem muito Ah, vamos lá, Clary É da Miss Oliveira Você que fez? Eu tenho, eu tenho Caraca, que artista Gente Vai ganhar vários likes da galera que tá vendo o vídeo Todo mundo amou seu desenho Que bonitinha Olha as amiguinhas dela, gente Olha a da Tontão, ficou legal A gente deve ter feito juntas, ó Caraca, a gente conhece ela, a Hazel Olha isso Gente, acho que as crianças estão ficando mais desenvolvidas do que o normal, Laurinha Você já desenha assim, ó Quero ver você fazer um desses Para de comer os granulados e coloridos Para de comer os granulados e coloridos Olha as duas Oi, Liz Olha lá, X Que lindo, gente Parabéns, viu? Gira a mão Vocês são duas artistas Olha que lindas E aí? Veio fazer outra arte Nossa artista Deixa eu ver seu desenho Uau Que lindo, gente Eles montaram aqui, ó As mesinhas O pessoal pintar, cortar Ai, gente, eu amo essa escola É E Clarinha e Liz já vieram desenhar O que você tá fazendo, Clário? Eu não sei Eu não sei Olha o tanto de gente A gente descobriu que aquela fila gigante, ó É pra pagar o quadro Você compra pelo QR Code Super organizado Vou pôr a fotinha aqui pra vocês verem Você compra Depois você tem que comprovar lá Que você pagou E retirar a sacolinha Então a gente tá esperando Baixar um pouquinho a fila E deixando a Clário Se divertir aqui Um pouquinho Tá ficando top, hein? Terminou de fazer sua folha Agora o que você vai fazer? É Quando eu fizer minha folha Você vai colar aqui Ai, que lindo Olha que lindo Vamos ver Uau I love you Amei, filha Parabéns, viu? Ficou lindo É Vamos lá Agora a gente vai ver as bandeiras No Miracenter Então vamos Vamos, bora E gente, uma coisa que é legal explicar É que é 25 dólares Se você quiser, tá? Não é obrigado a comprar o quadro Mas o que é legal Que esse dinheiro todo que eles arrecadam Vai tudo pra escola Porque a escola é gratuita A gente não paga nada E as escolas são muito boas Elas são públicas E são muito boas Então eles fazem essas ações Esses eventos Pra levantar dinheiro E conseguir manter um nível bom Porque é muito legal, gente A estrutura Educação É muito bacana Então a gente acaba ajudando E fazendo parte aí da comunidade Mas funciona super bem Olha que legal, gente Aqui é geralmente a biblioteca Tem tipo uma feira do livro, ó Olha que bacana Bem de filme americano, né? E aí tem várias apresentações de arte aqui E a gente vai procurar a bandeira Que ela fez do Brasil Cada um faz uma bandeira do seu país Que aqui cada um é de um canto, gente Orlando É uma cidade bem internacional Nossa, da Grécia Caraca México Índia Etiópia Tem gente de todo canto do mundo aqui Cadê? Mostra lá Cadê a bandeira que você fez do Brasil? Olha Caraca Ficou legal, hein? A gente fez a noite A gente imprimiu tudo A gente fez junto Açaí Cristo Redentor Rio de Janeiro Os simbolozinhos Praia Havaiana Carnaval E futebol Ordem Não tem muito, né, gente? Mas A gente finge que não vê Olha que legal Colômbia Da Victoria Nossa vizinha é colombiana Eles são da Colômbia Olha que bonito Olha lá Devagar Pode encostar Devagarzinho É do Samuel Colômbia Olha o Brasil Olha o Brasil Porque tem muita gente do Brasil Olha só esse aqui Olha Tem argentino Gente, tem de tudo Orlando tá virando um pólo A Flórida em geral, né? Miami também Um refúgio Um refúgio Da galera do mundo Todo que vem Em busca aqui De uma vida melhor Uma qualidade bacana De vida Educação Tá tudo Pra essas gordinhas Aqui, ó Tchau 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 A gente veio aqui Espiar a sala delas Olha aqui Ela escreveu Gente, que fofo Ai, eu nem acredito Que ela já tá escrevendo Que linda Gente, é muito legal Vou mostrar pra vocês É bom que não tem ninguém Aqui é o corredor Mas não vai dar pra entrar Só vou mostrar a porta Aqui, a porta da sala dela Ó Aí toda a season, né? Eles fazem Toda estação Eles fazem A porta decorada Ó Aqui é com o nome Dos amiguinhos Ai, tem uma fotinho aqui Olha, tem uma foto, filha Você aqui Não tinha visto A turminha dela, gente Que lindo Já saímos E agora estão brincando Aqui Gente, olha que lindo Tá um pôr do sol Olha que lindo Foi boa Foi bem na hora Que legal As estrelinhas Gente, é muito linda Essa escola Gente, finalmente Duas horas e meia Depois Saímos da escola E ó, a gente vai fazer Um vídeo depois Gente, já tá planejado Essa semana Eu e Ali Pra explicar como é a escola Aqui nos Estados Unidos Porque é tudo muito diferente O ano letivo Não é de janeiro a dezembro Que nem no Brasil Começa no meio do ano Termina no fim do outro ano Como são as escolas Cada época Uma escola diferente O bairro Tem várias coisas legais A gente vai explicar tudo Pra vocês Se é pago ou não Graças a Deus Não é, gente Um custo a menos Aí na nossa vida É pesado a escola A gente sabe, né Mas tem várias coisas legais E aproveitando Que ainda não se inscreveu Se inscreve no nosso canal Vem fazer parte Da nossa família E fica ligado Que tem muita coisa legal Vindo por aí Fechou? E é nóis E olha o parquinho Que estão construindo aqui Gente, que legal Vai ficar pronto Acho que em uns dois Três meses Vai ser um parquinho gigante Do lado da nossa casa A clarinha vai se divertir Olha que lindo O sol